Música Saudações Netwebáticas, boas pessoal, bem vindos então ao NetWeb System e também à BenchX BenchX.com é um site de overclocking, de modding, de gaming e de reviews Estamos aqui a mais um episódio de Horizon Zero Dawn, o novo exclusivo da Playstation 4 Estou a jogar na versão Playstation 4 normal, não é a versão Pro, mesmo assim o jogo está excelente em diversos aspectos Desde o cenário até a jogabilidade está tudo fluido e com uma nitidez e grafismo espetacular O que é que estamos aqui fazendo neste episódio? Neste episódio vamos então atacar mais dois acampamentos dos bandidos que foram os assassinos dos nossos colegas de prova Então, da prova dos Nora E então, como fomos atacados, eles fugiram A Sona, ou como é que ela se chama, a chefe de guerra dos Nora, foi atrás deles Conseguiu encontrar um esconderijo e nós já conseguimos também destruir estes esconderijo Enquanto isso, fugiram alguns que parece que têm flama na sua posse E o que é flama? Flama é aquela essência que nós tiramos das máquinas para poder fabricar as setas de fogo Eles têm grande quantidade, portanto, devemos ir rebentar qualquer coisa, ainda não sei o que é Vamos então dirigir-nos ao acampamento dos bandidos Um deles fica já a 60 passos, o outro está um pouco mais longe Entretanto, as máquinas corrompidas começam a existir aqui em maior quantidade, não é? Ok, temos aqui então Um novo acampamento dos bandidos Ali está o alarme, portanto, aquele é o alvo Temos aqui dois valentes Nora aprisionados Nós vamos marcar todos os inimigos presentes então, perdão, presentes então no mapa Temos valentes Nora e temos aqui Vamos então começar a chamar os gajos Este foi o método que utilizámos então no outro acampamento Fomos chamando um a um, eles vinham Nós eliminámos com o ataque silencioso É o que está prestes a acontecer aqui também As ervas altas conseguem camuflar a nossa personagem Aí está, dois já estão eliminados Vamos então conseguir aqui Não posso apanhar isto, ok Qual é o mais próximo Ok, vou ter que ir para outra zona Desta já não consigo chamar mais ninguém Ok, vem mais um Este é um método que dá para chamar também as máquinas É muito favorável É muito favorável então Para converter máquinas Quando elas se aproximam Ou então Utilizar meio um ataque silencioso Isto funciona tanto para humanos como para máquinas Aí está, mais um ataque silencioso E ele nem soube de onde veio o ataque Ok, não posso usar a ferramenta Vou chamar ali aquele Não há máquina aqui nenhuma à volta Ah, ali uma máquina corrompida Aí está Tem qualquer coisa que nós podemos obter então O vidro do deserto É mais um recurso espetacular E agora Quem que nós vamos chamar Vamos ver se ainda está Ok, está além aquele E estão além mais dois Hum, como é que eu posso fazer isto? Vou tentar chamar aquele Que está ali mais perto Aí está O gajo agora vem Aí está O gajo usa uma pá Como metade da pá está a cortar Então aquilo parece uma charma Mas aquilo é uma pá É uma placa ou sei lá assim Ataque silencioso Mais um Aí está 110 de experiência Mais lascas de metal Lascas de metal É o dinheiro É o dinheiro que nós utilizamos Para melhorar armas Para comprar recursos Não consigo chamar ninguém Vamos então aqui em baixo Deixe ter que ir devagar Porque vamos estar agora Ao descoberto Um vidro de escória É bom Vamos lá tentar silenciar o alarme Acho que só existe aqui Mais um inimigo E está de costas Portanto se nós não fizermos Berulho Este acampamento Também vai correr bastante bem Só confirmar que não há aqui Mais ninguém Exato Vamos então subir aqui O que é que nós fizemos? Foi só para dar um pouco mais De estilo Ao final deste Deste massacre aqui E então Utilizamos uma flecha de fogo Porque dá para incendiar Os flamas que ele tem Nas costas Agora mais um vidro E agora vamos também Salvar o pessoal Que estava preso Porque eles já O estão a soltar Certo? Nós tínhamos então Gajos presos Neste momento Foi tudo solto Porque os nossos companheiros Vieram salvar-nos Aqui também não consigo apanhar Porque são poções Eu tenho as poções todas Vamos só ver O que é que existia Aqui em cima Nestas ruínas Aqui Estamos a ver Uma zona Corrompida Aqui também Pelo visto Não havia nada Aquela situação Ali já é mais complicado Porque existe então Uma zona De máquinas Corrompidas Aqui Se calhar Há várias coisas Para identificar Ou não Portanto isto é Aquilo Ok E aquilo também está Exatamente Temos aqui também Esta caixinha Também dá muito jeito E basicamente Não existe mais nada Vamos então Ao último acampamento Que fica A 182 180 Pronto isto vai diminuindo Mais ou menos A 150 passos Vamos também apanhar aqui Algumas coisas Portanto um vigia morto Isto está sem plásticas Do metal Convém sempre ir apanhando Então recursos Durante o caminho Preparados para combates Temos aqui por exemplo O peru O peru É muito importante Porque dá Igual falhei Dá carne E coisas assim Portanto dá pele de peru Carne de primeira Carne de segunda Carne de terceira Ok Isto há aqui muitas qualidades Carne dentro do próprio peru Assim as pernas Asas Pescoço Qualquer coisa assim De gente Temos também alguns vigias mortos Aqui destruídos Apenas da Alaskas Vamos continuar então Vamos analisar Existe ali um javali Existe também ali um peru Existe já ali alguns bandidos Vamos já identificá-los Está ali outro Vamos tentar aproximar-nos um pouco mais Para garantir que Conseguimos então Um bom ponto de vista Para conseguir Verificar se há mais Bandidos Existe Está muito mais por aqui Portanto estamos a ler Outro bandido Estamos aqui este Estes já estão identificados Aqui eu tenho baixo Vamos a ler mais um Estamos a ler aquele Ai o Alasko já está Temos a ler os Nora Que estão protegidos À espera Aquele gajo Ia nos vendo Ok Estão nem máquinas corrompidas Espero que elas não nos vejam Entretanto está A nascer o sol Descobrimos também aqui um Acampamento Que nos vai dar então Alguns utensílios Ui não consigo apanhar isto Pois viremos cá Portanto vamos aqui Analisar isto Não é Vamos incendiar aqui a fogueira Vamos gravar E agora sim Estamos prontos Para atacar os Bandidos Aí vem ele Portanto isto é o primeiro A morrer não é Não estou sorrindo A dobragem está muito bem conseguida Acho que a guerrilha Games fez um excelente trabalho Agora este vai morrer também Porque veio ao nosso encontro E agora correu mal Porque enganei-me na tecla Não é E agora correu mal E aí E aí E aí E aí E aí Eu achei que fazia isto um pouco mais A bruta E aí 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 Eu morri Morri porque fiz isto aqui um bocadinho Aqui a maluco Entretanto deu sinal Ainda bem que nós gravámos naquele sítio Vamos então conseguir fazer aqui De uma maneira diferente De uma maneira muito mais silenciosa De forma então a conseguir Calar o alarme dos bandidos E entrar à sua capa No acampamento deles Posso precisar disto Vamos aqui os marcadores de novo O que é 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 Estarei a ouvir coisas Este será o primeiro Somos capazes de ter problemas De momento não, vamos só fabricar aqui algumas setas Mais um Um pouco mais para trás Estas são as ervas que servem então de camuflagem É o sistema que a Guerrilla Games Então introduzi no jogo Para este aspecto Mais stealth Um modo de espionagem O gajo não veio Vem cá boy Eu consigo ouvir-te Acho eu Já que o gajo vem Ai já vem E quando é que não consegue descer dali por algum motivo Faz mal Faz uma iluminação furtiva Quantos restam? Estão lá aqueles Vamos ver se aquilo dali vem Pode ver qualquer coisa ali Se fosse a tia vinha cá ver E o gajo vem Ok Ok Estás a aproximar Anda Anda a mãe Anda Anda Deus Agora temos exatamente Ai está ali o teu fundo Está aqui alguém Vamos ter que eliminar este Vamos ter que eliminar este Olha afinal o gajo também sabe vir ou não E o gajo também vem E o gajo também vem Oh boa Anda cá Anda cá Devagarinho Alguém acabou de matar um dos nossos Anda cá Aqui para o meio Tal Quanto existem aqui agora? Só dois Três Quanto existem aqui agora? Há alguma coisa para ir? Quer dizer o gajo passa ali ao pé dos nossos E não avisa nada Nós viu Passou mesmo à beirinha dos nossos Podes vê-los? Eles não te podem ver a ti Aí está Isto era mesmo parvo Ok E agora temos então Dois gajos ali O que é que nós vamos fazer? Vamos eliminar então O nosso sistema de Aliás o sistema deles E agora Agora meti-me aqui debaixo Era a melhor opção Eliminar aqui então o alarme Não Quando você secou Olha só que grande vitória! Vamos ter que deixar aqui algumas coisas, portanto podemos fabricar e tal, munições. Isto aqui é o inventário. Habilidades, temos 8 para desbloquear, nós já vamos desbloquear então estas habilidades. Eu agora queria aqui os recursos, exatamente. Aqui várias coisas, ok. Isto é lente de vigia, lente de vigia, lente de vigia. Isto é lente de ruminante. Isto podemos se calhar eliminar. Não sei se consigo apanhar agora isto. Não sei se consigo apanhar agora isto. Nada não. Agora já fui capaz. Então ver se consigo apanhar as outras coisas. Não sei se consigo apanhar agora isto. O que realmente vai dar jeito. Ahhh! Bolsa de recursos no máximo. É! Bolsa de recursos. Onde é que nós podemos fazer então? Edificações. Fabricar. Capacidade de carga. Bolsa de armas. Bolsa de recursos. Não podemos fabricar. Falta-nos dois ossos de javali. Ok. Ahn... Este também não há de ser importante. Digo eu. Este é que se calhar já podemos apanhar. Também não. Não faz mal. O skill punch. Está ali mais uma caixinha. Vamos ver o que é que tem. Igual que íamos escapar dentro da água. Não era essa a ideia. Mas também estamos perto aqui de uma escada. Vamos utilizar esta escada então. Vou voltar aqui para cima. E agora vamos ver o que é que esta caixinha tem. Ok. Flama e tal. Muito fixe. E agora é suposto ir falar com o gajo. É certo? Sim. Ok. 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 Já está aqui. Já não é preciso marcar. Eu acho que não há ali mais nada. Só fazer com uma análise muito rápida. Mas acho que não. Não e não e não. Ok, bora lá então. Supostamente vamos estar com a Sona. Chefe de guerra. Para ela nos dizer. Que fizemos um bom trabalho, certo? Ali está uma raposa. E precisa haver peixe e javalis. Aqui não há nada. Não há nada junto. Não há nada por aqui. Está ali uma raposa. Está ali um javalis. É o javalis que nós queremos. Temos que ir atrás do javalis. Temos muito peso para levar às costas. Nós não podemos carregar o osso de javali. Espera aí. Nós vamos ter que fabricar aqui qualquer coisa. Inventário. Modificações. Recursos. Vamos deitar se calhar qualquer coisa forte. Tipo. Vamos deitar isto. Vamos deitar. Isto é o que? Carne de primeira. Carne de primeira. Carne de terceira. Ok. Vamos deitar também aqui algumas plantas. Caldo de coelho. Osso de javali. Lento de vigia. Lento de vigia. E lento de vigia. Ok. Agora suposto de manchar dele. Conseguir apanhar aqui estas coisinhas todas. Ok. Está feito. Vamos continuar a nossa jornada. Ainda vamos ter um peixinho. Peixinho é bom. Peixinho é muita coisa que... Peixinho pode dar. Vamos lá analisar. Não há aqui peixe nenhum. Não há peixe aqui nenhum. Foge. Não há peixe. Aqui também não. Também não há peixe. Está aqui qualquer coisa. Ok. Dentro ficamos algo mais. Só um peixe. Não há peixe. Não há peixe. Não há peixe. Está ali o que não está longe. Vamos apanhar este. Está ali o que é. Acane 3º. Também não há peixe. Vamos entrar a falar com uma gaja. Estivemos a afastar um bocadinho aqui do nosso objetivo. A CIDADE NO BRASIL Alguns por aqui, aí está. Vamos então falar com a Sona. Já tratámos dos acampamentos. Aí está a vozinha de bagaço. Os muros altos protegem o inimigo. Vamos ter de escalá-los. Debaixo de fogo, se necessário. Tenho outra ideia. A base tem um ponto fraco. Deixa-me ir sozinha, para explorá-lo. Se conseguir, vou abrir um buraco naquelas paredes. Grande o suficiente para a incursão inteira entrar. Parece um bom plano. Desde que posso sair contigo. Uma chefe de guerra ficaria grata, por ter dois soldados tão audazes como vocês. Sim, Varl. Vai com ela e dá-lhe apoio, mas... Tenho cuidado. Sim, chefe de guerra. Tirei. Ok, bora lá então. Vão já. Aguardamos o vosso sinal. Portanto, vamos agora para uma grande base. Que será... Portanto, segue o Varl. Mas isso ficará então para um próximo episódio. Este foi mais um vídeo de Horizon Zero Dawn, exclusivo da Playstation 4. Temos então aqui uma incursão dos Nora contra os bandidos, que assassinaram os nossos companheiros da prova dos Nora. E neste momento, a Aloy ofereceu-se para ir sozinha, porque aquele acampamento tem um ponto fraco. É o tal flama, o tal agrupamento de material de recurso inflamável, que nós vamos ter que, se calhar, rebentar, para conseguir então uma brecha para a incursão dos Nora atacar. E sem ter que escalar então as paredes, as montanhas, sem também levar com algumas flechas dos inimigos. Vamos agora seguir o Varl, mas isso fica para o próximo episódio de Horizon Zero Dawn. O que eu vos vou pedir agora é que... Dê um likezito para ajudar a entrar na partilha do canal. Subscreva-se aos canais da BenchX e do NetWeb System. Eu sou o NetWeb, espero pelo vosso feedback aí nos comentários em baixo. NetWeb is off. Subscreva-se aos canais da BenchX e do NetWeb System.